Bom dia Caio, bom dia Braulio, eu sou o Marcos, o mesmo do vídeo da Gruta de Abulão, só que hoje eu estou aqui numa exposição, numa feira, com os produtos que eu confecciono, com pneus, faço uma reciclagem de pneus com matemática terapêutica, como se vê essa cama de pneu, uma cadeira com ergonomia, muito confortável, pula-pula para as crianças, para o adulto é uma academia, tem uns brinquedos todos feitos, confeccionados com pneus, uma patrol, os corpos que são mais simples, uma infecções de chachim para planta, hortaliças, flores, tem mais carros aqui, uma coleção inteira, tem essas cadeiras com ergonomia reclinável, que é numa linha terapêutica, ajuda muito na coluna, na postura, essas cadeiras, faz escritórios com rodinha, com ergonomia, uma mesa ecológica feita toda de borracha, flores, barcos, enfim, uma coleção de produtos, de pneus, bem diferenciado, bem legal, né? Estou aqui usando a criatividade para produzir peças, para estar expondo, vendendo e mostrando esse conceito. Se algum empresário, associação, alguém interessado em cooperativa quiser investir, pode estar em contato comigo, que a gente está fazendo trabalho para as sociedades carentes, pessoas carentes, ajudando a conseguir meios de custo de vida. Eu agradeço a oportunidade aí, estamos aqui nessa feira, tudo bem. Meu nome é Marcos Mello, meu Face é Marcos Mello, pode estar em contato, que estamos aí. Valeu, um abraço a todos, beijão no coração. Marcos Mello, meu irmão, muito legal, muito. Ontem mesmo eu estava vendo uma matéria sobre a quantidade de lixo que se produz no Brasil, e foi a primeira vez em que o PIB caiu e o lixo aumentou no Brasil. Porque, em geral, o lixo brasileiro cresce com o PIB. E quando o PIB cai, o lixo tende a diminuir no Brasil. O poder aquisitivo diminui. Agora, no entanto, o PIB caiu e o lixo aumentou. Lixo de todo tipo. O lixão aqui de Brasília é o maior lixão da América Latina. Está apenas a 15 quilômetros do plano piloto. O lixo hospitalar é um dos problemas mais sérios que se tem. Porque são mais ou menos 1.500 maracanães lotados de lixo hospitalar que se produz por ano no Brasil. É esse lixo de sangue contaminado, agulha contaminada, tudo que se joga aqui. A lei determina que seja recolhido, processado de uma maneira toda especial, mas aqui é jogado para todo lado. É muito lixo. Quando eu vejo toda a ação de reciclagem, eu fico com o coração extremamente feliz, porque é muita maldade contra a natureza o que a nossa sociedade faz. A gente consome e produz indiscriminadamente, de maneira insaciável, e faz um dumping, um despejamento inconsequente dessa produção, é como se fosse cair num buraco negro e ser absorvido. Mas do chão não passa e contamina tudo. Então, quando eu vejo um dos materiais que tem uma simbolização de poluição, tão significativa quanto o pneu, a borracha, tudo isso que tem uma durabilidade extraordinária, e vejo isso sendo utilizado numa perspectiva ampla, numa variedade de produtos que aproveitam essa matéria, eu fico muito feliz. Como esses dias eu vi que o governo da Suécia determinou estimular a população a comprar o mínimo possível e a consertar o máximo possível. não comprar, consertar. E aí vão surgir de novo profissões aonde isso foi estabelecido, como a do sapateiro que acabou, porque o sapato desgasta e você joga fora, o velho sapateiro vai voltar, a costureira de família, cerzideira, o ferreiro de coisas pequenas, um monte de outras coisas que essa sociedade de produção, de consumo e de descartamento anularam, foram profissões que acabaram com a facilidade do consumo e essa atitude de desperdício que a gente tem. Joga tudo fora. Então, Marcos Melo, que legal. Que Deus te abençoe. Quem quiser, procure o Marcos. VNVTV, o canal é você. 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 VNVTV, o canal é você.